e bem-vindos a mais um vídeo eu sou Paulo mais negócios eu estou aqui em Vinhedo e vim conhecer uma casa magnífica essa casa lindíssima acabou de ficar pronta aqui no condomínio maravilhoso aqui e eu vou apresentar essa casa em detalhes para você é uma casa com terreno de 800 metros ela tem 362 de construção lindíssima casa uma casa com arquitetura moderna um acabamento alto padrão com uma vista exuberante vocês vão ver lá de cima a casa para você morar super bem qualidade de vida vinhedo é uma cidade deliciosa nós estamos aqui pertinho de São Paulo pertinho de Valinhos pertinho aqui de Campinas e olha que linda aqui nós estamos no rolo de entrada é uma casa super gostosa ela tem apenas esse lance de escada que nós subimos esse aqui ela é totalmente terra e ela tem inclusive um lugar aqui prontinho olha que bonita essa iluminação para colocar uma cápsula se você quiser pode colocar uma cápsula aqui ela já sai no living ou seja a casa fica totalmente terra lindíssima casa olha aqui acabamento super bonito esse porcelanato lindíssimo aqui guarda-coupa de vidro essa parede de pedra essa parede de pedra um elemento maravilhoso né olha que lindo harmonia das cores uma casa maravilhosa hein essa casa tá entrando agora para o nosso portfólio à venda é uma casa nova lindíssima lindíssima olha que bonito o living ali aberto com vista essa brise maravilhosa maravilhosa olha que linda o living na casa a iluminação super bonita o proprietário acabou de mudar para cá faz 20 dias a casa acabou de ficar pronta olha que delícia e essa sacada olha isso bonito essa brise aqui ó e o mínimo e para o resto da vida e olha que bonito e a casa com um quadrão maravilhoso e aí a parede também com elemento da pedra lindíssima essa iluminação maravilhosa casa é uma casa moderna né olha que bonito a vista e olha a vista aqui em casa divina hein oportunidade você morar em vinhedo com uma qualidade de vida maravilhosa praticidade no seu dia a dia uma cidade deliciosa uma cidade charmosíssima vinhedo uma casa com terreno de 800 metros ela tem 362 de concessão com quatro suítes esse living maravilhoso já integrado com a cozinha integrado com gourmet piscina olha que maravilhosa olha que delícia de casa e aqui nós temos lavabo lavabo aqui com banheiro aqui tem um quarto aqui que você pode usar como escritório está sendo usado como academia mas é um Coringa aqui que pode virar uma suíte aqui aqui a cozinha olha que linda é uma delícia uma cozinha com harmonia de cores maravilhosa olha esses armários azuis com misturado com a madeira com vidro lindíssimo né ali o gourmet um living olha que lindo tem um quadro natural aqui né olha que lindo parece um quadro né olha que maravilhoso aqui a piscina olha que delícia imagina que esse ambiente aqui você recebe os amigos na família fazer um churrasco fazer um churrasco fazer um evento olha que gostoso né gourmet ali lindíssimo casa deliciosa a casa é totalmente terra tá ela tem aquele lance de escada para chegar nela porém ela é totalmente terra olha que delícia de casa terreno grande né terreno tem oitocentos metros é um belo de um terreno a casa tá ela acabou de ficar pronta ainda estão fazendo alguns detalhezinhas nela linda casa olha que linda dia tá bonito né ajuda o vídeo fica maravilhoso né aqui aqui uma ducha aqui o gourmet olha que delícia de gourmet banheiro da piscina olha aqui ó que espaço bonito que delícia rica em armários a casa deliciosa hein olha que bonito isso esse elemento vazado lindo né cozinha o living essa vista exuberante aí olha que maravilhoso e aqui nós temos a parte íntima aqui a lavanderia olha que bonito tudo clean tudo gostoso né aleijado a casa deliciosa hein aqui nós temos três suítes não é a máster todas com acesso aqui para a área externa olha que acesso para a área íntima olha o pé direito da casa é bem generoso bem bacana aqui tudo esse roupeiro aí olha é bem bacana olha que lindo roupeiro tudo com LED a primeira suíte com LED também bem bonito olha que suíte gostosa a casa closet as persianas são blackouts olha que bacana casa nova né gostoso né aqui o closet manhã é super bonito ainda vai ser colocados as boas olha que gente tem um nicho perfeitinho linda linda casa aqui nós temos a segunda suíte é espelhada né elas são espelhadas olha que bonita iluminação uma casa deliciosa hein deliciosa uma casa maravilhosa hein uma oportunidade hein oportunidade de você morar super bem como eu disse vinheta uma cidade deliciosa super bem localizada uma qualidade de vida maravilhosa olha as portas todas laqueadas olha que bonita e aqui é a cereja do bolo né a master olha que master gostosa olha o tamanho da master belíssima olha o tamanho da suíte uma casa prática né a casa terra era sempre prática né uma casa que você usa realmente não tem ambiente obsoleto né enfim uma casa pro dia a dia pra cidade total né aqui é o banheiro da master olha que lindo o banheiro olha que bonito lindíssima casa né lindíssima casa não e é nova né casa nova arquitetura moderna é tudo de bom né voltando aqui pro living esse quadro natural que maravilhoso olha que lindo como eu disse essa casa tá acabando de entrar pro nosso portfólio é uma casa num condomínio desejadíssimo em Vinhedo um condomínio delicioso ela tem um terreno de 800 metros ela tem 362 metros de concessão com 4 suítes casa é nova e ela tá entrando na venda por 4 milhões e 200 é uma oportunidade hein oportunidade de você morar super bem numa casa muito gostosa mais informações me chama no direct no whatsapp vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular e não se esqueça hein abençoe imóveis alto padrão paulo mais negócios aproveitando se você tá vendo esse vídeo no meu canal do youtube deixa o seu like se inscreve no meu canal segue meu instagram paulo mais negócios e você vai ter acesso a imóveis incríveis falando em imóveis incríveis lembrando que a nossa série paulo mais negócios imóveis incríveis a série brasileira maravilhosa de imóveis vai estrear na band mais às 8h30 da manhã no dia 21 no domingo e mesmo dia 21 às 14h no meu canal do youtube tenho certeza que vocês vão se apaixonar obrigado pela sua audiência e pela preferência fiquem todos com Deus e por favor